O ímpio, o imprudente, o incessado, ele é rebelde na sua indiferença. Não se sensibiliza, é incapaz de suscitar interesse, porque ele vive um estado corriqueiro, banal. Denota insensibilidade e falta de interesse àquilo que é do seu próprio interesse. Ele não demonstra preferência por Jesus, nem dá a ele prioridade na sua própria vida. E vive sem o afeto de honra, de estima e de amor à pessoa, de Deus na sua palavra. E sem consideração àqueles que amam e desejam viver e se acertar de acordo com a palavra. Sabe, meus irmãos, nós já chegamos nessas trevas. Nós já chegamos no período da meia-noite. Isto é, a privação total e a ausência total de entendimento, de discernimento, de sabedoria, de luz. Para compreender as trevas que se abatem no mundo e no nosso país. É uma obscuridade impressionante. E você vê as pessoas numa ignorância, numa ausência total de entendimento e de conhecimento. As pessoas não têm discernimento nenhum sobre o castigo eterno. Nem acreditam que há inferno ou condenação para um futuro sem esperança. Em cuja desordem, a inquietação e o tormento eterno será constante pela ausência da paz. Mas neste mundo vive uma total indiferença. Indiferença pela rebeldia que trazem na sua alma, no seu espírito, no seu coração. E muitas vezes, se abordar um assunto como esse, a insurgência é terrível. Que jornalista, por exemplo, gostaria de me fazer perguntas? Que eu não lhe respondesse qualquer uma dentro da realidade espiritual? E se devolvesse a ele, com certeza não saberia e se levantaria contra, revoltado, revoltoso, teimoso. Por quê? Só eles é que têm sabedoria. Só eles é que são verdadeiros. Só eles é que são íntegros. Mas nada sabem do mundo espiritual. Então, não discerne que dentro deles, e deles passa pela tela e entra dentro das pessoas, dentro das pessoas, a insurgência. Insurgência, a rebeldia, a indisciplina. A braveza dentro do ser humano, que se levanta em ódio, ira, raiva, cólera, e também omite a sua opinião, e dá o seu parecer, mede, julga, condena, se enche de raiva, cólera e vingança, e não sabe que isto é rebeldia. E que estão se rebelando, inclusive, contra as autoridades constituídas. E não sabem o grau e a periculosidade dessa situação, agindo de modo totalmente insensato, por desconhecer andar conforme a razão. Conforme o bom senso. O insensato é aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários à dignidade e honestidade, são contrários à sinceridade e à transparente. A insensatez, meus amigos, é o que leva o homem ao estado insano, delirante, doido, em estado de loucura, que não reconhece o mal que está à sua volta. E, desta forma, tem falta de ponderação, falta de prudência. Vive como um demente desequilibrado, imprudente, incapaz de discernir o verdadeiro do falso. E, por causa disso, torna-se leviano, imoderado e responsável naquilo que diz, que pensa, que mede, que julga, que condena, sem se aperceber que está condenando a si mesmo, porque está escrito, está escrito para todos. Porque és inescusável, homem, quando julgas quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julga o outro, pois tu que julgas, faz o mesmo. É impressionante, não é? E o que é tudo isso? Trevas. E essas trevas é o mundo atual, que todo mundo acha que tem direito de falar o que quer. Direito de dizer o que quer, como quer, da maneira que quer, porque tem livre arbítrio, tem liberdade de imprensa, e tem liberdade para falar o que quiser, como quiser, liberdade do pensamento. Coisa interessante, não é? Nós cristãos, os verdadeiros cristãos, não temos essa liberdade. Que coisa interessante. E bem sabemos que o juízo de Deus, que a imprensa não crê em Deus, os meios de comunicação não crê mais em Deus, e é até proibido falar nos meios de comunicação, falar de Deus. É proibido. Você não vê ninguém dar graças a Deus, glória a Deus. É muito raro você ver alguém falar, se Deus quiser, até amanhã. Não, não existe mais isso. Não existe mais isso. E tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longa-limidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas as pessoas não têm esse conhecimento. E por não terem esse conhecimento, deixam entrar na sua alma, no seu espírito, no seu coração, nos seus pensamentos, nos seus sentidos. A dureza e o coração tornam-se impenitente. E a pessoa vai entesourando o ira para a ira no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna, aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Quem são esses? Os prudentes. Os que, diligentemente, acrescentam a fé, a virtude. A virtude. A ciência. A ciência. A temperança. A temperança. A paciência. A paciência. A piedade. A piedade ao amor fraternal. O amor fraternal à caridade. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos. Olha só. As virgens imprudentes. Ociosos. E nem esterem no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há essas coisas é cego. Incessato. Incessato. Imoderado. Irresponsável. Que não age com cautela e prudência. Porque é insano, doido, delirante. Aquele que falta ponderação e prudência para salvar sua própria alma. Porque na busca dos seus anseios delirantes para curtir e amar este mundo e as coisas que nele há, tornou-se demente, imprudente, desequilibrado, incapaz de discernir o verdadeiro, o falso, o bom e o mal. E sendo assim, indisciplinado, indomesticável, que não se deixa ser corrigido nem disciplinado, é imprudente. E por ser imprudente, não vê o mal que se aproxima. Porque o imprudente, ele é imoderado, desequilibrado e, sobretudo, distraído. Ele não vê o mal que está em sua volta. Não discerne o mal que está em sua volta, porque ele está distraído. E é assim que o mundo é, levando todo mundo à distração. Veja que todo mundo está vivendo um momento dramático. Mas é oferecido através da televisão e através da internet, o entretenimento. O sujeito culpar a mente e se consolar com o entretenimento. Entretenimento é a consolação dos imprudentes. E ele não sabe que, na sua imprudência, está distraído. Desavisado. Desavisado. O que vai trazer grande consequência ruim e negativa na sua vida. Por quê? Porque ele é incessado. Incessado. Louco. Que não toma cuidado com o perigo que está chegando à morte. Não crer. E não prever o mal. Mas deixa as coisas acontecerem. Fala o que não deve. Como um louco. Como um tolo. Então, eu vejo, meus amigos, que o tempo está sendo desperdiçado. Esbanjado. E gasto sem proveito nenhum. O tempo da vida, que é curto. Comparado à eternidade, esta vida é curtíssima. O sujeito está dissipando esse tempo. Ele está vendendo a sua vida de graça. Porque é imprudente. Ele está estragando a sua alma, o seu espírito. Estragando a sua vida eterna. Buscando as coisas ruins, que destruirão as suas esperanças. Então, ele vai tropeçar. No obstáculo. Ele vai tropeçar. Vai tropeçar. Ele vai dar topada. Topada. Ele vai esbarrar. Ele vai encontrar pela frente o empecilho. Meu amigo. Ele vai encontrar o empecilho pela frente. Pastor, que negócio é esse? É ter um empecilho. Eu levo você para compreender esse empecilho. Está lá no livro de 1 Pedro. Ele vai esbarrar no inesperado. E vai cair. Porque ele vacilou a vida inteira. Ele não atinou no tempo da sua existência. Ele vai cair no erro das armadilhas em que buscou para a sua vida. Ele vai encorrer, meus amigos, na sua vacilação. Nos seus erros. Porque ele não atinou. Que ele vai ter que encontrar pela frente uma grande pedra. E vai dar uma topada naquela grande pedra. Não é pedrinha de sapato, não. É a pedra de tropeço. Que os edificadores do Velho Testamento rejeitaram e tropeçaram nela. Jesus Cristo. Então, todo ser humano vai dar de encontro com ele. E ele será o obstáculo. Em que as pessoas vão tropeçar. E como eu disse, está em mim. E eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós se não estiveres em mim. Então as pessoas Vão estar impedidas. Embaraçadas. E verão que as suas atitudes Empeçadas, incessatas E levianas As levarão ao grande erro E elas darão uma cabeçada eterna. Uma mancada Que servirá para a eternidade. E por que tudo isso vai acontecer? Porque Deus Na revelação de Jesus Cristo Porque Jesus Cristo Na revelação do Evangelho E porque o Espírito Santo Consolador enviado por Cristo Foi tratado com indiferença Indiferença Ninguém demonstra qualquer interesse Pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo Ninguém tem interesse No sentimento de Deus Na natureza divina de Deus Ninguém tem interesse Em conhecer a sua vontade Os seus propósitos A indiferença A indiferença Faz o indivíduo viver Um total descaso Negligência Desinteresse Ausência total Da comoção Pelo sofrimento De Jesus Cristo O distanciamento E a frieza Gera um sentimento De altivez De desinteresse Não quer saber Não quer saber Não quer saber Eu não mandei ele morrer na cruz Por mim? Então não existe consideração É desdém É monopreso É insensibilidade Apatia Negligência Inconstância Incoerência Doentia Sabe, meus amigos É a falta da estima A falta do afeto E da desonra E como eu disse As pessoas tropeçaram Inclusive Os cristãos É Cristão Olha lá Vou te mostrar A palavra fala Lá no livro De 1 Pedro Capítulo 2 Né O verso 1 Diz assim 2 e 3 em diante Deixando o pôr Toda a malícia Deste mundo Toda a malícia Da internet Todo o engano Da internet Deste mundo Os fingimentos As invejas Deste mundo Deixando todas As murmurações Desejarem Afetuosamente Como meninos Novamente nascidos No reino de Deus O leite racional Que é a palavra De Deus O evangelho Não falsificado O conserto De Deus Aliança com os homens Não falsificado Mas o verdadeiro evangelho Mateus Marcos Lucas e João Para que por ele Vá descrescendo Se é que já provaste Que o senhor É benigno É bom Benevolente Condescendente Complacente Piedoso Caridoso E chegando Alguns para ele Olha lá A pedra viva Humilde Mansa Piedosa Reprovada Pedra viva Reprovada Na verdade Pelos homens Mas para com Deus Eleita E preciosa Vós também Os que seguem Verdadeiramente Os ensinos De Jesus Cristo Pela revelação Da palavra Da verdade O evangelho Da nossa salvação Como pedras vivas Sois edificados Casa espiritual Olha a coisa tremenda Por exemplo Eu não sou celibatário Eu busco ser Casa espiritual Santo Separado Preste bem atenção Eu não sou celibatário Isso não quer dizer Que eu não amo Minha santidade Eu amo a santidade Mas a santidade Da minha alma E do meu espírito Porque a santidade Do meu corpo Me levou a ser soberbo Arrogante Presunçoso Altivo E promovedor De distinção É Então a santidade Do meu espírito E da minha alma Não me permite Promover Discessão Magos Ressentimentos Iras Heresia A minha santidade Hoje que eu busco Que é a minha Separação espiritual Não me permite Medir Julgar Condenar Quem quer que seja Desdenhar Zombais Carnecer De qualquer líder Seja ele quem for A minha santidade Hoje que não é Celibatária Repito Não me permite Ser impiedoso Com a minha alma Ou contra a alma De qualquer pessoa A minha santidade Hoje é a minha Separação total Do mundo De iniquidade Pecado Transgressão Maldade Soper Arrogância Presunção Altivez Orgulho A minha santidade Não me permite Medir Julgar Condenar Perseguir Caluniar Difamar Alguém Promover O ódio Fazer as pessoas Receber Antipatia Por outra Não me permite Por exemplo Eu conheço Todos os pregadores Estão na televisão Eu não falo mal De nenhum deles A menos Alguns comentários Quando são fatos Públicos Para poder Dirigir o meu povo Mas não meço Não julgo Não condeno E tenho uma esperança Que Deus possa falar Com cada um deles Mas eu volto A repetir Criei filhos Exalceios Mas eles Prevaricaram Contra mim Que coisa tremenda Que coisa tremenda Está lá em Isaías Capítulo 1 Verso 2 3 e 4 Meu povo Não entende Jeremias volta E fala a mesma coisa No capítulo 8 Desse povo Que tem uma Apostasia contínua E assim caminha Então Existirá A pedra De tropeço Meus amados Amigos Pelo qual Muitos tropeçarão Um dia Olha que coisa Tremenda Nós somos Casa espiritual Pedras vivas Sacerdócio Santo Para oferecer De sacrifícios Espirituais Agradáveis a Deus Por Jesus Cristo Que sacrifício é isso Pastor São sacrifícios Da humildade Da mansidão Da temperança Os sacrifícios De virtude Sacrifícios De misericórdia Com parcial Bondade Bondade Benignidade Perdão Piedade Piedade Não será confundido Olha que coisa Temenda Dos irmãos Quem nela Crie Não será confundido Não será misturado Desordenadamente Nem embaralhado No meio de todos Os enganados Vai ser distinguido Não será envergonhado Não será humilhado Não passará por vexame Não passará Para sempre perturbado Porque andou equivocado Na complicação Sem observar a realidade Do significado Da pregação Que coisa tremenda Olha o verso 7 E assim para vós Os que credes A pedra Preciosa É preciosa Muito mais Que preciosa Mas para os rebeldes Olha lá Rebeldes Insurgentes Revoltosos Teimosos Obstinados Pelo mundo Pelo pecado Pela internet Indisciplinados Indomesticáveis Para os indomados Bravos Soberdos Arrogantes A pedra Que os edificadores Reprovaram Essa foi A principal Da esquina Então Ninguém vai passar Pela esquina Da vida Sem tropeçar Ou ter um encontro Com a pedra Isto é A rocha A rocha Filho Jesus Cristo É uma pedra De tropeço E rocha De escândalo Para aqueles Que tropeçam A palavra Olha que coisa tremenda Que se esbarram Na palavra Que vacilam Que vacilam Que coisa impressionante Que não se acerta Com a palavra Que coisa Meu querido Eu levo você A compreender Essa realidade A palavra Para muitos É um Impecilio Para os seus Desenhos E vontades Mas A palavra Esta O há de julgar No último dia Diz Jesus Não cuideis Que vim julgar No mundo Eu não Vim julgar No mundo A palavra Que tem o pregado Essa o há de julgar No último dia A palavra É rocha É Cristo É o verbo É a vida É a rocha De escândalo Sim Para aqueles Que tropeçam A palavra E por tropeçarem A palavra Dirá os seus Atos Porque foram Desobedientes Para o que Também foram Destinados Então eu quero Chamar sua atenção Nesse momento Chamar sua atenção Nesse momento E infelizmente Declarar Que os insensatos Os imprudentes Os rebeldes Os contradizentes É Eles Eles Na sua imprudência Não querem ser presas E presos Do Senhor Não querem andar Como é digno Da vocação Com que foram Chamados Eles Detestam A humildade Não gostam De ser mansos A palavra Longanimidade Para eles É um fardo É um peso Terrível Não suportam Uns aos outros Porque são Rebeldes São imprudentes São insensatos Então eles Então eles não estão Preocupados Em guardar A unidade Do espírito Onde estão Com quem estão E como estão Para manter O vínculo Da paz Os insensatos Impludentes Rebeldes Vasos De desonra Dentro da casa De Deus O objetivo Deles É se desprender Do Senhor Jesus Cristo Andar Na indignidade Na soberba Na ira Na indignação Na maldade Perversidade Não suporta Nada Nem ninguém E não tem zelo Nem cuidado De nada E nem de ninguém E sobretudo Procuram A contenda As pelejas Para que não Haja paz Sabe por quê? Eles não zelam E não preservam Um só corpo Em Cristo Um só espírito Em Jesus E não se preocupam Com a vocação Com que foram Chamados Porque eles Na sua imprudência Destroem a esperança Da glória E a própria esperança Da sua vocação Não vive Para o mesmo Senhor Jesus Cristo Não guarda Uma fé Mas sim A incredulidade Por isso Continua Nesses espíritos Anulando Um só batismo Desconhecem E não reconhecem Um só Deus O Pai das misericórdias O Deus De toda a consolação O Deus De toda a caridade E os negram Porque nada Suportam Nada esperam Todos se irritam Se sobrevessem Negando o Pai Em todo o tempo E isso é uma Realidade dramática Que eu sei Que muita gente Vai sofrer Lá na frente E vai dizer Mas eu não sabia Sabia sim Eu estou pregando Porque quando nós Declaramos Que é um só Deus E Pai de todos O qual é sobre todos E por todos E em todos Nós passamos A viver Essa realidade Que é O sofrimento De Deus A benignidade A benignidade De Deus Porque Deus não nos trata Levianamente E não se sobrevesse Para conosco Deus não é invejoso Então Este Deus Que eu estou falando É a própria caridade A caridade é Deus E Deus é caridade Deus não se porta Com indecência A caridade não se porta Com indecência Deus não busca Seus próprios interesses Para se buscar Se nós estávamos Nos esperando A caridade não busca Seus próprios interesses Deus não se irrita A caridade não se irrita Deus não suspeita Mal de nós A caridade não suspeita Mal de nós Deus não folga Com a injustiça Mas folga Com a verdade A caridade Não folga Com a injustiça A caridade Sim folga Com a verdade A caridade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Esse é o próprio Deus Que Deus é caridade Tudo sofre Tudo crê Tudo suporta Tudo espera Deus nunca falha A caridade não pode falhar Então meus amigos Quando uma pessoa Não tem essa expectação Deus O pai de todos O qual é sobre todos Por todos E em todos Não vale absolutamente Nada Dentro da igreja O pastor O senhor está doido Não Eu levo você Primeiro João Vamos dar um pulo lá Primeiro João Nós confirmamos Tudo que eu estou falando E falo isso para você Com a certeza absoluta Dessa realidade E a realidade Nos mostra Meu amigo Que Deus é caridade E que devemos Amar a Deus Amar a caridade Amar os nossos irmãos Em caridade Olha que coisa tremenda Olha o que diz O verso 7 E aqui É que eu quero mostrar Que o insensato O imprudente O rebelde O desobediente Será confundido Está dentro da igreja 3 anos 5 anos 10 anos 15 anos Já está 20 anos Caminhando Com essa pregação E não mudou Ainda Não mudou A sua natureza Ainda Não mudou A sua postura Ainda Não mudou De sentimentos Ainda Não mudou A sua face Ainda Sua postura Ainda Em busca Da natureza Divina Do nosso pai É aí que está O que adianta Ser celibatário Virgem Ora Se a alma É soberba Arrogante Presunçosa Altiva Cheia de contenda Peleja Disseção A alma Desalmada Sem amor Sem afeto Sem cordialidade O que adianta Ser celibatário Se você fala mal Calumnia De fama Sai pra lá Não encosta em mim Eu sou virgem Puro Não toca em mim Ué Cadê o afeto Cadê a comunhão No espírito Os entreves Afetos E compaixões Para completar O meu gozo Cadê a consolação De amor A consolação Em Cristo Sabem os irmãos É muito importante Que nós tenhamos Consciência De que nós estamos Nos últimos instantes E precisamos saber Exatamente Que este momento De densas trevas Está trazendo Inquietação Nós já estamos Vendo tormento A desordem Que está o mundo O futuro Está incerto As pessoas Estão sem esperança O inferno Está aí Desmesuradamente Com a boca aberta Como disse Isaías No capítulo 5 O castigo eterno É inevitável Mas as pessoas Continuam na ignorância Na obscuridade Na privação Da luz Na privação Da luz Mas quem está Nessa igreja Não tem privação De luz Não tem privação De entendimento De discernimento Não tem privação Nem anda na obscuridade Nem na ignorância Porque eu prego Ensino todo santo dia Não tem privação